Tuna 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 É mais um título que entra na história Tuna 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 É mais um título que entra na história Verde e branco é a cruz do malda Que mora no meu coração Tu és a águia do Sousa Que será sempre em toda geração Nós estamos empunhando a bandeira Comemorando a nossa vitória Tuna Tuna É mais um título que entra na história Tuna Tuna É mais um título que entra na história